E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco Enxadisco e no vídeo de preparo teu coração que eu vou trazer a guerra Não tem outra forma de definir o que foi a rodada número 8 entre Brasil e Bulgária A Bulgária entrava favorita no absoluto Então nós tínhamos ali o Super enfrentando Xeparinove Jogador terrível que foi por muito tempo super grande mestre Com mais de 2.700 de rate Do mesmo modo o Fier enfrentando o Arcade que também teve mais de 2.700 de rate Terrível, terrível E o Quintiniano jogando contra o Petkov Grande mestre perigosíssimo Mas o Brasil empatou nessas três mesas O Sup, o Fier e também o Quintiniano Seguraram, seguraram os caras agora O match de hoje, eu já aviso, prepara o teu coração Foi decidido nessa partida que eu trago pra vocês Lucas Mito estava em campo hoje contra o grande mestre da Bulgária O Grigor Grigorov O resultado dessa partida define quem arrebata esse match E quem salta pra ponta, pra ponta das Olimpíadas Vamos trazer todos os detalhes do que aconteceu Nessa partida, mas eu aviso É teste pra cardíaco Prepara o teu coração brasileiro Prepara a pipoca Vamos à luta Que o xadrez sempre será agora E antes de voltar pra essa partida inacreditável Vem aí a super jornada inglês Da hashtag Um curso de 4 dias com material e certificado A hashtag treinamentos está preparando um evento inédito Pra te ensinar o método que vai te fazer aprender inglês De uma vez por todas Vão ser 4 aulas 100% práticas e mão na massa Onde tu vai desenvolver a fala, audição e escrita Inclusive com uma parte prática Onde tu vai treinar a tua fala e a tua pronúncia Tudo isso com apostilas passo a passo Com resumo das aulas Além de exercícios extras Pra praticar e certificado de participação Então, se tu ficou interessado O evento vai acontecer entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro E pra participar é só clicar no link que tá aqui na descrição Ou no QR Code da tela Pra não ficar de fora dessa grande oportunidade Pra destravar o teu inglês Então, não fica de fora dessa Uhul! Então, pessoal, aqui estamos nós E de brancas, o mito brasileiro E o Brasil vai com ele contra O grande mestre da Bulgária, Grigorov Nesta peleja O Lucas botou ele mesmo Equatrino Favorito de Bob E vamos pra cima Desta caroca com a varente do avanço Então, jogou a linha fina A linha pra arrebatar mesmo Segue o desenvolvimento natural E aqui o lance do Karpov É a escolha do mito do Brasil Bispo E2 Bom, vamos no xadrez mais posicional Seguiu com o cavalo D7 Rock Ganha espaço aqui no flanco da dama O Luquinha segue desenvolvendo E depois de A4 ganhando mais espaço Pá! C4, claro Começa a luta pelo centro O Grigorov aqui controla a casa de G5 E o Lucas troca em D5 E aqui Momento marcante da fase da abertura O Lucas joga Um lance Quem sabe Cavalo B1 Ele volta o cavalo Com a intenção de entrar na casa de C3 E esse aqui é um lance de equipe Rafael, como assim? O próprio Fier Jogou esse lance Já contra o Iturrizaga Então aqui pode ter uma preparação Da equipe brasileira Não dá pra ter certeza nesse momento Mas eu desconfio Bom, nesse momento O Grigorov seguiu desenvolvendo natural O Lucas agora controla a casa de B4 Pra não deixar isso aqui também avançar De maneira infinita Cavalo C6 Cavalo C3 E Dama A5 Com a ideia de Dama A7 Pra pressionar o ponto de D4 Bom, o Lucas não se assustou Seguiu desenvolvendo com o Bispo D2 De olho nessa Dama A Dama sai dessa diagonal Pressionando agora em D4 Aqui Outro momento marcante O Lucas jogou Bispo B5 E cuidado Isso é tática Sem fim O Lucas aqui mostrou Que a guerra vai ser Trabalhada nesse campo de batalha Aqui, olha, ele tá dando o peão de D4 Com uma linha Além do alcance O Grigorov Não tomou esse peão Ele jogou Bispo G4 Cravando o cavalo Rafael, por que não? Olha o que tem preparado aqui É bomba brasileira A ideia do Lucas é tomar E depois de desviar a Dama Ele toma em A4 E a posição fica muito complicada Pras pretas Se tu tomar agora em E5 Aqui tu tá perdido Porque tu leva essa Opa Esse aqui escapou Esta bomba E o duplo Então tu já vai percebendo Que a partida é pau e pedra O Grigorov aqui Olhou no detalhe Essa variante Falou Não vou me meter nisso Não é vespeiro Ele jogou Bispo G4 Botando um pouco mais de pressão Na casa de D4 E aqui o Lucas jogou Bispo E3 Claro Vamos segurar o que é nosso Não pode deixar a paçoca desmoronar Cavalo B6 manobrando Agora interrompe o contato da Dama Com D4 Tá de olho na entrada Aqui em C4 Em algum momento E o Lucas dá um totó Nesse Bispo E depois de Bispo H5 Aqui o Lucas Volta o Bispo Cheio de ideias Cheio de ideias O Cavalo ganha essa casa Cuidado A Dama tá meio mal O Bispo pressiona por aqui Mas tem ideia de jogar G4 É guerra mesmo Bispo em E7 Desenvolvendo Preparando O Rock E aqui O Brasil foi Pra batalha G4 É um grito de guerra Como jamais Escutado Isso aqui É guerra mesmo É isso que o Lucas Tá propondo Ele estoura o flanco do rei Com a ideia de depois de Bispo G6 Forçado Ele troca E vai atrás Dessa pionada Tá enfraquecida Aqui das pretas O Grigorov Aqui Claro Tinha mais tempo No relato É uma posição difícil de jogar Nesse momento Ele jogou o lance G5 Só defendendo E aqui o Lucas falou Vamos pro ataque Pois agora É tudo ou nada Ele jogou o cavalo B5 Gando tempo na dama A dama B8 Entrou com a dama Aqui em G6 E depois de rei D7 O Lucas ganha Um peão As máquinas marcam Essa posição tá empatada Isso aqui é super complicado De jogar Vejam que o Grigorov Ele convida aqui Pra um final Ele joga a dama F8 Com a proposta De troca das damas Irrecusável Porque Tá caindo esse cavalo Aqui em F3 O Lucas teve que trocar E agora vamos jogar esse final Temos um peão a mais Mas a posição não é fácil Sempre complicado Jogar contra um grande mestre Numa situação como essa O Lucas aqui Bom, defende o cavalo Que tá ameaçado com o cavalo D2 As pretas agora Ficam de olho na casa de C4 Estão entrando Invadindo pelo flanco Da dama torre C1 E agora cavalo C4 E claro Não dá pra deixar Esse potrilho aqui Não assim De maneira tão solta O Lucas trocou um pouquinho Ganha um pouco mais de espaço O B2 está ameaçado Ele defendeu como pode E agora a torre A5 As pretas Começam aqui Querer mostrar as garrinhas Ó lá Botou a torre pra cima Botou no cavalo O Lucas voltou Não tem o que fazer Vamos segurar esse potrilho E torre F3 Rafael As pretas estão chegando Ó lá Ameaçou em E3 Ameaçou em H3 O Lucas aqui Encontrou o da máquina O fino Que é o lance Cavalo D1 Segura aqui Reforça ali Se tu tomar agora em H3 Vem rei G2 E a torre tá ficando trancada Então isso aqui dá muito medo O tempo já ia apertando No relógio pros dois jogadores O Grigorov Traz a torre de volta Pro jogar A torre em A5 Não faz nada Então ele joga com o lance Torre em A8 O Lucas jogou rei G2 Agora vem a dobradinha As pretas estão ativas As peças estão jogando Torre em C3 Jogou o Lucas Reforçando a defesa desse bispo E depois de B5 A posição se complica Se complica Porque as pretas Vão ganhando cada vez mais espaço A ideia do Grigorov É espremer Pouco a pouco A nossa posição brasileira E nesse momento Vem a bomba Aqui o Lucas Arrisca Tudo Tudo que podia Ele arrisca nessa posição Com 15 minutos e meio No relógio O Lucas encontrou O inacreditável Bispo G5 Isso daqui É vamos Brasil Pra ponta das Olimpíadas Agora aqui arriscou tudo Aqui pode ganhar Pode perder O lance é brilhante É tático Traz a ideia de ganhar Mais um peão O tema todo é Se tu tomar em G5 de peão Ou de bispo Perde uma qualidade Tá caindo Em F3 O Lucas gastou tempo No relógio Mas encontrou O da máquina O fino O reluzente Vamos meu Brasil Bom O Grigorov aqui Pra não perder a qualidade Ele tomou em C3 Agora a ideia do Lucas É que ele tome em E7 As duas torres Estão ameaçadas Tu pode ainda Ficar com qualidade A menos Defender aqui Cai essa torre inteira Então aqui vem a tomada Em E7 A tomada em C3 E tá lá Uma poção que o Lucas Tem dois peões a mais Ainda é bagunçado É complicado O Grigorov vai seguir Tentando pressionar Ele tomou em B2 O Lucas agora tomou em B5 Fazendo essa troca Torre B8 se ativando E aqui o Lucas Volta o cavalo De olho em A4 Se esse cavalo sair Eu tomo mesmo Só que agora Vem o lance Torre B3 Rafael A posição é confusa Confusa Complicada O tempo apertava A gente tava aqui Quase no controle De tempo do lance 40 A gente tá no lance 37 Tá caindo o cavalo Tá caindo o peão Só que de novo O Lucas encontrou O fino Torre B1 Então vamos desse jeito Meu Brasil Veio agora A troca dos cavalos Entrando no final de torres Rafael Os finais de torres São complicados Sempre dá pra dar Uma salvada Será Aqui foi jogado Torre B3 Claro Não posso tomar Se não perco o final O Lucas recusa E agora Rei D7 Segurando A infiltração na sétima Com esse plano Se tu tenta trazer o rei Eu chapuleto Ali o teu peão Dia 6 Quando tu volta Eu aqui posso começar A disparar E de novo Ninguém segura Esses peões Andando aqui tão rápido Nesse flanco do rei Bom Aqui foi jogado Torre D3 O grande mestre Tenta complicar A posição agora Pressionando o peão De D4 E o Lucas joga Torre A5 De novo O fino Porque ele ameaça Esse peão O Grigorov Ele defende Tomando o peão De D4 Agora o Lucas Tem só um peão a mais E o Lucas Se ativa Piorando Muito O rei das pretas E joga agora F3 Claro Ele quer jogar o rei Avançar isso daqui Vamos Temos que ir Assim é as olimpíadas E assim é a guerra Torre C4 Tá jogado Disparando agora O peão de D4 O Lucas melhora o rei dele D4 tá jogado Assusta um pouco Só que o Lucas Joga a torre A6 Olha lá Ameaça esse peão Enquanto tu defende Ele segura Os avanços Aqui as pretas Vão ficando Toda entreverada Engessado Tu não consegue avançar o peão A torre não consegue sair Se não cair esse E aqui vem a proposta Da troca Olha lá O Grigorov Oferta a troca desse peão Por esse O Lucas pegou Ele tomou esse peão Cai o peão de A3 E agora Torre D6 Voltando pra mesma formação O rei das pretas Não joga Ele quer botar a torre Por trás do peão E começar a avançar Tudo no momento certo Torre A1 tá jogado Agora a torre A6 Segura o avanço O Grigorov começa a disparar E o Lucas aqui Piora o rei Das pretas Mais uma vez E falou Se tu dispara Eu disparo também E F4 Vamos meu Brasil O momento tá chegando Torre Rei C8 Vindo atrás da torre G5 Vamos disparar Vem um troquejo por aqui E depois de rei B8 E torre A4 Cuidado Porque o plano Está gritando O Lucas quer jogar rei G2 Quer jogar H4 H5 Vamos jogar G6 Vamos jogar H7 Vamos avançar G7 Vamos promover Não tem como parar É terrível Nesse momento O Grigorov Abandonou Esta parte Inesquecível A inesquecível O Brasil O Brasil vai pra ponta Das Olimpíadas Pelas mãos do mito Brasileiro E tá no ar A precisão Desta guerra Que o Brasil Arrebata Botando aí Mais um passo Na nossa história Do nosso xadrez nacional Com uma super Olimpíada Fica de olho No resultado Que vai aparecer no ar O Lucas jogou aqui Como uma máquina Terrível Um lance brilhante A bomba brasileira Bispo toma G5 E vamos Vamos pra ponta Resultados Atualizados Claro o Brasil Não entrava favorito Contra a Bulgária Mas bang A Bulgária bate Na pedra brasileira E puxamos Esse ponto importante Pra nossa seleção O Brasil ganha Pelo placar de 2,5 A 1,5 Um jogo em equipe Afinado Dedicado Unidos Ganhamos Dessa forte seleção No feminino Também estamos arrebatando Nesse momento Tá 3x0 A Isabela Itamarosa Ainda tá jogando Mas tá ganha Tá ganha Vai ser 4x0 Aqui no feminino Agora Rafael Traz o detalhe Da classificação Do que tá acontecendo Por lá Prepara o teu coração Observem lá A Índia lidera Com 16 pontos Uzbequistão Hungria China Todos por ali Mas o Brasil Nesse momento Entrando na reta final Vem nessa posição 17 Com 12 pontos Então Uma vitória amanhã Ainda não sabemos Qual vai ser a equipe Do Brasil Em parcerada Mas se o Brasil ganhar Amanhã vai a 14 Isso daqui é ponta Estamos lutando Nesse exato momento Por um recorde Histórico Histórico Do Brasil No absoluto Dentro das Olimpíadas Vamos Brasil Não vamos afrouxar Comenta aí embaixo Hashtag Vamos Vamos pra cima Nessas Olimpíadas Amanhã estaremos ao vivo 10 horas da manhã Acompanhando A rodada Número 9 Se tu gostou Da análise Do resumão Tá curtindo a cobertura Não esquece de likear E até os próximos Pijos 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 Obrigado.